O seminário de apresentação da Campanha da Fraternidade, promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, contou com palestras que abordaram o tema deste ano, fraternidade e políticas públicas. Agentes de pastoral e leigos em geral participaram do encontro. Se a gente olha essas tragédias que aconteceram recentemente, desmoronamentos e etc. É tudo fruto de uma política pública que deveria ter uma atenção e às vezes não tem. Então a Campanha da Fraternidade deste ano, tendo como o lema o chamado de atenção para o direito e a justiça, faz com que a gente comece a perceber a necessidade da igreja também, porque ela faz parte da sociedade, ela estará atenta e ajudar os membros da igreja a se tornarem um sinal de presença da graça de Deus no chamamento da atenção das pessoas. O evento tem como objetivo fazer com que o público conheça e entenda como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. A saúde é um dos temas abordados. Talvez um dos maiores desafios seja o baixo financiamento, que isso realmente dificulta, porque a população brasileira vem envelhecendo e os sistemas de saúde, os custos aumentam. Quanto mais crônico é o problema de saúde que tem que se enfrentar. Também precisamos melhorar a qualidade do cuidado. A campanha vai ter início em todo o Brasil no dia 6 de março, mas os vicariatos da Arquidiocese do Rio já trabalham o tema através do material elaborado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nosso objetivo é um trabalho amplo de educação, de conscientização e, acima de tudo, um trabalho missionário. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.